He he minha gente Isso é calango dobrado do norte de Minas Olha o gole descendo, a poeira levantando A viola gemendo, todo mundo calanqueando Olha o gole descendo, a poeira levantando A viola gemendo, todo mundo calanqueando Calango pra ser quente, o couro tem que ser bom Homem que fala fino, já está batendo pino A criança quando nasce, o seu choro vale ouro E mulher que trai o homem, é um grande desaforo Olha o gole descendo, a poeira levantando A viola gemendo, todo mundo calanqueando Olha o gole descendo, a poeira levantando A viola gemendo, todo mundo calanqueando Homem que chora e mulher que jura Joga para que é mentira cura E homem que chora e mulher que jura Joga para que é mentira cura Olha o gole descendo, a poeira levantando A viola gemendo, todo mundo calanqueando Olha o gole descendo, a poeira levantando E o estado de São Francisco A viola gemendo, todo mundo calanqueando Maria Canabrava é igual bala dum-bum Eu chamo, ela não vem, mas explode em qualquer um Briguei com a mulher, provando que sou macho Uma hora eu pro cima e outra hora ela pro baixo Olha o gole descendo, a poeira levantando A viola gemendo, todo mundo calanqueando Olha o gole descendo, a poeira levantando A viola gemendo, todo mundo calanqueando Ontem teve paçouque, hoje tem calanqueada Amanhã tem capoeira, depois amanhã tem congada Ontem teve paçouque, hoje tem calanqueada Amanhã tem capoeira, depois amanhã tem congada Hoje o gole descendo, a poeira levantando Até a hora que o gato cantar E depois ele vai continuar com o que o gato cantando Olha o gole descendo, a poeira levantando A viola gemendo, todo mundo calanqueando